E aí Tem fogo aqui menino, você tá doido aí E o fogo vem, agora tá pior Agora o treino tá perigoso, olha o risco gente A situação aqui tá perigosa, viu Olha o risco Tem como passar ninguém aqui não Você tá doido O trecho aqui tá perigoso Perto do trevo de patos Que situação perigosa Muito risco de acidente aqui gente Vou ver se eu aviso Olha os bombeiros agora Situação perigosa Olha o barulho Passa muita carreta Eu vou ter que sair daqui O risco de acidente aqui tá muito alto Muito carro passando Aqui não vai ter como eu passar Você tá doido aí O risco aqui tá muito alto Pra quem tá vindo Pra quem tá indo Vou sair daqui Você tá doido Tem visibilidade nenhuma Olha aí o fogo Olha o risco gente Uma situação muito complicada Não pode deixar assim O fogo desse aí A situação aqui tá muito Situação muito perigosa Olha o perigo Dá pra ir não Dá pra ir não Que perigo Carreta passando Deus proteja Todos os motoristas Que tão passando aqui Perto do trevo de patos Visibilidade zero E vem mais carro gente E vem mais carro gente E aí